Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo. Hoje nós vamos falar dos talentos do jogo. Toda vez que você upa, algumas vezes que você upa, você pode optar por escolher os seus talentos. E são vários talentos que a gente vai percorrer, né? Que acaba criando uma dúvida ali no jogador. Qual desses vários talentos eu escolho? Qual será que é bom pra minha classe? Qual será que é meme? E inclusive no meio desses talentos tem muita coisa que não está muito bem traduzida para o português. E também tem algumas coisas que são implícitas e você não entende 100% como funciona. Então, neste vídeo eu quero mostrar para vocês todos os talentos. E explicar qual eu acho que é bom, qual não é tão bom. E como eles funcionam realmente na prática, além do texto aqui, beleza? Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Se você está aqui, dá muito trabalho estudar tudo isso aqui. Então, ajuda a nós com aquele likezão. E vambora para o vídeo. Bem, vamos lá, né? Vamos em ordem aqui. E o primeiro que eu acredito que muitos vão optar por utilizar. E realmente é bacana. Ignorem o meu nível extremamente alto de coisa aqui. Que eu estava testando umas paradas com mods e tal. Então, ignorem, tá? Mas, a primeira grande habilidade vai deixar você colocar dois pontos em habilidades. Ou um ponto em uma habilidade, né? Isso é bem legal e é um talento que provavelmente você vai querer pegar. Principalmente dependendo aí do seu personagem. Ele tem destreza, por exemplo. Para você ganhar mais bônus de proeficiência. Então, você vai querer aumentar o máximo aí da sua classe, né? Em um ou dois pontos. O que pode ser útil para a grande maioria de builds ali. Ou também, né? Se você não está muito com a ideia do que você vai fazer. Eu recomendo você utilizar a primeira maneira de habilidade. E colocar a maior habilidade aí do seu personagem. Que serve para o seu personagem, né? Seja carisma para gastar magia, força. Lembrando que o personagem que tem o atributo principal. Ele tem sempre essa estrelinha aqui do lado, tá? Estrelato. Estrelato, ele dá mais um de carisma para você. E você ganha bônus de proeficiência dobrado em manipulação e apresentação. Isso aqui é interessante, talvez, para bardos. Ou se você quer ter, né? Alguma proeficiência nesses atributos. A minha dica é, tá? Se caso você já tenha proeficiência neles. Talvez não vá valer a pena. Porque o que acontece? Se você já começou com a sua classe com bônus de proeficiência em manipulação ou apresentação. Por exemplo, você tem mais dois. Ele vai para mais quatro. Você vai desperdiçar. Se você tiver zero em manipulação e zero em apresentação. Ele também vai para mais quatro. Então, o interessante é você tirar. Se você já tiver um bônus quando você criou a sua classe, né? Não colocar manipulação nem apresentação. E aí, colocar o estrelato. Que você vai ter mais quatro, tá? E você vai poder colocar proeficiência em outras coisas. E você não vai perder essa proeficiência, tá? Então, isso daí é interessante. Se caso você já tenha manipulação e apresentação. Não recomendo você colocar isso aqui. Porque você não vai aproveitar o máximo do bônus. No caso, por exemplo. Eu tenho menos um de manipulação. E quando eu coloco esse atributo, eu fico com mais três. Porque ele aumenta quatro, né? Então, é bem interessante isso daí. Caso você não tenha proeficiência nenhuma nisso aqui. Alerta. Alerta você ganha mais de cinco bônus de iniciativa. E não pode ser surpreendido. Ou seja, isso basicamente vai fazer você atacar primeiro no turno. E aí, você tem que colocar na balança. Você realmente quer atacar tão primeiro assim? Dependendo da classe, pode ser que sim. Ranger, talvez. Que você quer logo se posicionar. E não deixar os inimigos te atacar com facilidade. Talvez se você estiver jogando solo, por exemplo. Só o seu personagem. Só com um personagem na party. Isso aqui vai ser bem interessante. Porque você não quer ser atacado pelos inimigos. Você quer tentar atacar e fazer suas coisas antes. Se preparar pra ser atacado. Situacional pra caramba. Você pode colocar em vários personagens. Se você quiser, você vai atacar primeiro. Eu não vejo a grande necessidade de atacar primeiro. Geralmente, eu coloco no meu mago. Isso aqui pode ser interessante. Pelo fato de que ele tem magias em ar. Então, às vezes, você já quer pegar. Ou empurrar vários inimigos ali. Pro abismo de uma vez. Situacional, mas não é ruim. É interessante. Dependendo. Atleta. Sua força, destreza aumenta. E um, né? Você pode escolher em qual você quer aumentar. E quando você cai, né? Fica em prostração. Você perde menos movimento. Quando você levanta, né? Mas o legal é que seu salto aumenta em 50%. Então, isso aqui é legal. Pra alguns casos. Por exemplo. Alguns personagens que querem chegar muito próximos. Você tendo salto. Às vezes, você consegue saltar. É. Muito mais. Do que você conseguiria se locomover. Mas. Onde eu vejo isso aqui sendo mais útil. Sinceramente. É em personagens. De ataque a distância. Porque isso permite você subir locais. Pegar o high ground ali. Pra você ficar mais isolado. E conseguir ter vantagem com o inimigo. Então, eu acho útil. Nesses casos aí. Se você quer se locomover melhor. Se você quer. Tem um bárbaro. Às vezes, você quer chegar mais perto do inimigo. Talvez possa ser interessante. Não é algo que eu acho incrível assim. Talvez mais pra rangers. Mas é assim que isso aqui funciona. Você ganha mais. Ali. Salto também. Quando você prosta. Que é o menos importante. Você também perde menos velocidade de movimento. Carregador. Você ganha ataque com arma. E o carregador empurrão. Eu não acho muito bom isso aqui. Isso aqui. Você gasta pra você atacar. Ação e. Ação bônus. Então, você vai gastar os dois pontos seus. E a vantagem é o que? Essas habilidades aqui. Esses golpes, né. Eles avançam até o inimigo. Então, se por algum motivo. A sua distância que você percorreu acabou. E você ficou bem pertinho do inimigo. Ao utilizar isso aqui. Você vai avançar ali. Nove metros pra atacar ele, né. Ou seja. Tem uma distância. De alcance de nove metros. Tá. Então, você vai se aproximar nove metros do inimigo pra atacar. Então, isso aqui pode ser interessante nesses casos. Mas, sinceramente. Eu não gastaria. Um ponto de talento. Pra ganhar essas duas habilidades. Que são caras ainda. Pra você utilizar. Especialista em balestras. Quando você faz ataque de balestra. Ao alcance corpo a corpo. As roladas de ataque não possuem desvantagem. E seu tiro perfurante causa feridas abiertas. Tá. Isso aqui é bem ruim na real. Tá. Primeiro que só funciona com balestras. Tá. No D&D 5ª edição. Parece que funciona com magias. Por isso que o pessoal fala que é interessante lá. Mas aqui só com balestras. Ou seja. Quando você está muito próximo do inimigo. Você tem desvantagem. Você precisa chegar pra longe dele. Pra você ter vantagem. Entretanto né. Se você está muito próximo do inimigo. É porque você está meio que posicionado errado. E são muitas situações que isso pode acontecer. Mas geralmente você vai estar mais longe do inimigo. Ou você vai ter habilidades. Tem aquela habilidade que você usa um teleportezinho. Que você pode se afastar dele fácil. Então você acaba não utilizando isso aqui. Né. Se você está equipado com balestras. Né. E as feridas abertas durarem mais tempo também. Tipo. Mais dois danos perfurantes. Não é nada muito absurdo assim. Então. É uma habilidade bem mé. E não vale a pena. Mesmo se você utiliza as balestras ali. Tá. Duelo defensivo. Duelo defensivo é uma habilidade bem bacana. Tá. Se você está utilizando uma arma sofisticada. Né. Tem aquele ícone sofisticado embaixo da arma. Que você é proeficiente. Claro. Você pode usar a reação para acrescentar bônus de proeficiência. A sua classe de armadura. Evitando o ataque. Traduzindo. Toda vez que o inimigo atacar. Você pode adicionar bônus de proeficiência. A sua classe de armadura. E fazer o inimigo ter mais chances de errar. Então se você tem dois. Você pode chegar até quatro. De bônus de proeficiência. Você vai adicionar mais quatro da sua classe de armadura. Então se você tem 15 de classe de armadura. Uma reação vai te levar a 19. Então vai deixar o inimigo bem mais fácil de te errar. Isso é bem bacana. Entretanto como é uma reação. Ele funciona por turnos. Né. Então se dois inimigos te atacarem. Você vai funcionar com um. E entretanto é muito bom. Se você usa armas ali sofisticadas. Tipo rapieirazinha. E tal. É algo. E você ataca de perto. Claro. É algo bem interessante aí. De você querer utilizar. Ambidestria. Isso aqui vai funcionar. Exclusivamente para personagens que querem ter. Utilizar duas armas. Né. Eu utilizo na minha Karla. Que inclusive eu acho bacana. É. Você ganha mais um de classe de armadura. Tá. Então se você tiver. Usando duas armas ao mesmo tempo. Você vai ganhar mais um de classe. Né. Os inimigos vão te errar mais vezes. E você pode. Né. Utilizar. É. Uma arma. É. Corpo a corpo e uma mão. Né. Não precisa mais ser armas leves. Só não pode usar armas pesadas. Né. Então você ganha mais um de bônus de classe de armadura. E você pode utilizar duas armas ao mesmo tempo. Que não são leves. Uma em cada mão. Né. E você é recompensado por isso. Ganhando classe de armadura. Então isso aqui é claro que legal. E exclusivamente legal. Para ambidestria. Como diz o nome. Excavador de masmorras. Você tem vantagens em teste de percepção. Para detectar objetos escondidos. E em teste de resistência. Feitos para evitar ou resistir a armadilhas. Você ganha resistência aos danos causados por armadilhas. Eu particularmente acho isso bem inútil. Principalmente se você está andando com uma party. Tá. O que acontece. Primeiro né. Você vai conseguir detectar mais coisas escondidas. Lavancas. Botões no mapa. O problema é que quando você está andando com quatro personagens na sua party. Vão ser quatro personagens rodando percepção. Então você vai ter quatro chances. De você perceber alguma coisa. É muito difícil no meu caso. Pelo menos até agora. Todos os personagens falharem em percepção. É raro acontecer. Bem raro mesmo. Você pode ter algum personagem que tenha mais percepção já na party. Inclusive também. E vai aumentar as suas chances. E segundo é que você ganha tipo resistência em teste de armadilhas. E você sofre menos dano de armadilhas. Só que quando você está andando na dungeon rápida. Mano. Você anda. Você vai pisando as armadilhas. Toda a sua party vai tomar aquele dano. Às vezes o jogo é meio... A inteligência artificial dos seus personagens não são muito boas. Então às vezes eles sozinhos andam para cima de armadilha. Quando você está tentando fugir. Então tipo. Só você ter isso aqui. Não vale a pena. Porque todos os outros personagens vão tomar muito dano de armadilha. Se você cair em uma. Então acho que é desperdício de talento pra caramba isso aqui. Talvez. Talvez. Se você estiver jogando solo. Só o seu personagem. Talvez possa ser útil. Mas ainda assim eu acho desperdício de talento. Durável. Você ganha mais um de constituição. Até o máximo de 20. Você recupera seus pontos de vida. A cada vez que você fizer. Um descanso rápido. Aqui tem um errinho de tradução né. Você recupera seus pontos de vida. A cada vez que você fizer um descanso rápido. Todo mundo recupera pontos de vida. Quando faz o descanso rápido. No caso do durável. Você recupera todos os pontos de vida. Então se você tiver por exemplo. Com só um de vida. Geralmente quando você faz um descanso rápido. Ele cura ali. Mas não cura a sua vida inteira. Isso aqui vai curar. Particularmente. Ruim. Não acho muito interessante. Você pode descansar. Você pode ir pro acampamento. Quantas vezes você quiser. Só alguns trechos do jogo. Ele te bloqueia de ir pro acampamento. E. Você acaba tendo muito recurso. Você. Eu vou pro acampamento direto. Nunca me faltou. Ali. Aqueles recursos pra descansar. Por exemplo. Não vale a pena esse talento aqui. Adepto elemental. Suas magias ignoram a resistência. A um tipo de dano. A sua escolha. Ao conjurar magias desse tipo. Você. Não rolará um nos dados. Ou seja. Você não vai ter erro crítico. Que é tirar um de dado. E você ainda vai ganhar. Esse aqui. Que é interessante. Entretanto. Vai lembrar que. Este talento está com um bug. Que. Ao conjurar magia desse tipo. Você não rolará um nos dados. Você rola um nos dados. Tá bugado. Não tá funcionando. Essa segunda parte. Entretanto. O mais importante aqui. Eu acho que é a primeira parte. Que é. Ignorar a resistência. Ou tipo de dano. E pra que caso. Isso aqui vai ser utilizado. Pra personagens. Que. Utilizam. Apenas um tipo de magia. Se você montou. Ou se tem alguma classe. Que faça isso. Isso aqui pode ser interessante. Então sei lá. Você montou um mago elétrico. Você quis fazer isso. Aí. Vai ser interessante. Porque você vai ter só magias elétricas. E você vai querer. Né. Conseguir lutar com inimigos com resistência. Então. Isso aqui é bem situacional. E vai depender. Do tipo de classe. Mas se for aquele mago. Com vários tipos de magia. Não vale a pena. Né. Porque você vai ter magias. Pra contrabalancear. Um adendo aqui. É que ele ignora resistência. Se o inimigo for imune. Isso aqui não se aplica. Beleza. Então. Só inimigos com resistência. Mas tem armas grandes. Isso aqui é bem interessante. Tá galera. Quando você causa um acerto crítico. Ou mata um alvo. Com ataque. Com arma corpo a corpo. Você pode realizar. Outro ataque corpo a corpo. Como ação bônus. No mesmo turno. Ou seja. Se você. Causar um acerto crítico. Ou matar um inimigo. Você pode. Fazer outro ataque. Né. No mesmo turno. Para ataques de arma corpo a corpo. Pesadas. Nas quais você seja proficiente. Você pode causar mais 10 de dano. Ao custo de menos 5. De penalidade. Em rolagem de ataque. Tá. Você pode ligar e desligar isso aqui. Então. Né. Ali no menuzinho. Lá embaixo. Em passivas. Você pode escolher. Ligar. Ou desligar. Isso aqui. Por que isso aqui é muito bacana. Porque. Por mais que isso seja. Maestrim. Armas grandes. Isso se aplica. A qualquer ataque. Com arma corpo a corpo. Então. Se você tiver. Rapieira. Adaguinha. Tanto faz. A arma que você tiver. Se for corpo a corpo. Isso vai se aplicar. Então. Se você for um personagem. Que tem muito dano. Por exemplo. E você. Seu personagem ali. Tá. Sempre. Quase sempre. Derrotando os inimigos. Ou causando um bom crítico. Cara. Isso aqui é interessante. Você vai ter mais ataques ali. E. Você vai derrotar mais inimigos. Então. Isso funciona com armas. Corpo a corpo aí. Tá. Entretanto. Esse aqui não. Né. Esse aqui. Apenas corpo a corpo pesadas. Tá. E. É interessante. Também. Para quem usa arma corpo a corpo pesada. Dependendo. Né. Se for um inimigo. Que seja muito fácil de acertar. Você vai querer. Arriscar. Ter penalidade. Enrolagem de ataque. Diminuir um pouco. A chance de você acertar o ataque. Mas aumentar o dano. Né. Então. É situacional. Ainda bem que você pode desativar e ativar. Mas só pelo primeiro. É bem bacana. Cara. Você pode pegar isso aqui. Tá. E colocar no seu personagem que vai funcionar. Armaduras pesadas. Você ganha mais um de força. Até o máximo de 20. E ganha proficiência em armaduras pesadas. Situacional também. Se você quiser colocar em algum personagem ali. Que tenha armaduras. É. Não tenha essa proficiência. Você quer ter mais CA. No caso. Por exemplo. Do meu monge. Como eu uso monge de força. Né. Pode ser interessante também. Eu preferi. Optar por pegar. A classe de guerreiro. Né. No nível 1. Que já me dá essa proficiência. Mas poderia também. Né. Gastar um ponto. Para pegar isso aqui. Bem situacional. Se você quiser usar. Num personagem. Armaduras pesadas. Você acha que vai ser interessante. Você acha que vai valer a pena ali. Né. Você vai. E coloca isso daí. Nesse personagem. Que ele vai. Ter. Os benefícios. Né. Do CA. Dessas armaduras. Maestria. Em armaduras pesadas. Tá. O dano recebido. De ataques não mágicos. Também diminui em 3. Quando você estiver usando armadura pesada. Você ganha mais um de força. Isso aqui é bem ruim. Tá galera. Bem ruim mesmo. Não vale a pena. Você pegar isso aqui. Porque. Os danos recebidos. De ataque não mágico. Diminui em 3. Não é um número muito expressivo. A grande maioria dos ataques. Depois. Assim. Mais pra frente do jogo. Vão vindo de fontes mágicas. Vai ter alguma coisinha mágica. Atrelada. É muito difícil. E 3. Também não é um número muito expressivo. Você vai estar com o HP mais alto. Então assim. Não vale a pena. Na minha opinião. É bem fraquinho isso aqui. E é um desperdíciozinho. De talento. Inclusive. Tá. Tem armaduras. Que. Se você por exemplo. Colocar em armaduras pesadas. Tem armadura pesada. Que já dá esse efeito. De diminuir 1. 2. Até 3. De dano. Que você toma geral. De magia também. Então assim. Tem armaduras que compensam isso no jogo. Não vale a pena. Armaduras leves. Também. Não recomendo tanto. Tá. Você ganha mais um de força ou destreza. O que pode ser interessante. Mas. Muitas das classes. Vem com armaduras leves. Então. Acaba sendo mais interessante. Você investir em multiclasse. Do que você colocar. Isso aqui. Em armaduras leves. Tá. Não sei se existem casos. Que seja muito situacional. Ali. Sei lá. Um maguinho. E tal. Você querer colocar isso aqui. Né. Mas. No geral. Acho que. É mais vantajoso. Você colocar uma multiclasse. Né. E. Pegar os atributos dela ainda. Que vem com a multiclasse. Além. Né. Da. Proficiência com armadura leve. Sorte. Cara. Sorte é muito legal. Eu gosto bastante. Você ganha 3 pontos de sorte. Esse ponto de sorte. Fica ali em cima. Né. No menuzinho. E você pode. Usar. Para ganhar vantagem. Rolagem de ataque. Teste de habilidade. Ou teste de resistência. Tá. Então assim. Toda vez que o inimigo atacar você. Ele vai aparecer lá embaixo. Assim. O inimigo atacou. Tirou 17. E sua armadura é 15. Ou seja. Ele vai te acertar. E ele pergunta. Você quer rolar de novo o dado? Você pode rolar. E o inimigo pode te errar. Então isso é bem legal. O único problema. É que quando o inimigo acerta crítico. Ele pergunta se você quer rolar de novo. E fala que foi um crítico. E se você rolar de novo. O crítico pega mesmo assim. É um bugzinho que deve ser corrigido. Mas cara. No geral é muito bom. Eu tô usando no meu monge isso aqui. Porque ele tem. Tipo uma classe de armadura muito alta. Ele esquiva de tudo. E quando ele talvez não for se esquivar. Eu uso a sorte. Que ele vai e esquiva. Então. É bem bacana. Tá? Dependendo aí. Seu personagem. E... É legal. Porque até quando você tá atacando. Se você vai errar um ataque. Que você precisava muito acertar. Você pode usar a sorte. Você pode usar a sorte. Até enrolagens de dado. De persuasão. Por exemplo. Quando você tá conversando com o NPC. É uma skill bem legal. Tá? Dependendo da classe. Dependendo do personagem. Vai valer a pena. Mata magos. Quando uma criatura conjura uma magia a seu alcance. Corpo a corpo. Você possui vantagem em todos os testes de resistência contra ela. E pode causar uma reação para atacar imediatamente o conjurador. O inimigo que atinge possui desvantagem em testes de resistência de concentração. Cara. Muito situacional. Eu não acho que vale tanta pena. Primeiro. Você tem que estar perto ali do mago. Para isso aqui funcionar. Ou seja. Você tem vantagem de testes de resistência contra magias. Concurrida até 1,5 metros de você. Cara. Geralmente você vai enfrentar um mago. Ele tá lá longe. Ou ele anda lá para longe. Ou no início da rodada ele tá lá longe. Casta aquela magia. Então. Às vezes vai valer a pena. Às vezes não vai. Eu acho desperdício de talento. Não colocaria nisso aqui não. Tá? Claro que quando isso aqui funciona. É legal. Você dá um ataque. Um contra-ataque. Você resiste e tal. Você ainda tira a desvantagem dele. É claro que para personagens próximos. Que vai estar sempre chegando perto ali. Do mago. Talvez possa valer a pena. Mas nem sempre isso vai se aplicar. Tá? E nós temos aqui. Iniciação em magia. Que você basicamente. Ganha magias e truques. Relacionados àquelas classes. Tá? Bárbaro. Clérigo. Druida. Feiticeiro. Isso aqui também. Vai depender muito. Então sei lá. Você precisa de cura. No seu time. Por algum raio de motivo. O time que você montou. Não tem isso aqui. Você pode usar multiclasse. O que também é interessante. Mas se quiser. Você pode utilizar isso aqui. Mas vale ter atenção no seguinte. Por exemplo. Essas magias. Por serem de bardo. Elas são escaláveis. Com carisma. Tá? Então se você tiver uma carisma baixa. Você não vai aproveitar isso aqui. Uma coisa clérigos. Né? Clérigos. Vai ter aqui. Sabedoria. Então. Fiquem atentos a isso aqui. E pode ser. Muito situacional. Que você vai querer pegar. Né? É. Aqui por exemplo. Carisma. Se você tiver. Personagem com carisma. Por exemplo. Você pode pegar o raio místico. Raio místico. É uma boa fonte de dano. É uma skill que eu uso. Até agora. Com o meu bruxo. Eu uso ela. Então assim. Pô. Beleza. Você criou ali um bardo. Você pode tentar pegar o raio místico aqui. Que é bacana. Né? Que o bardo. Ele não tem. Eu não sei se ele ganha. Acho que ele não ganha. Né? Então cara. Pô. Pode ser bacana. Você pega aqui o raio místico. Porque é uma skill. Uma fonte de dano muito boa. Tá? E é carisma já. Você já vai ter carisma por ser bardo. Então você tem que ficar muito atento nisso aí. Em qual sua classe escala. Pra você poder pegar isso aqui. E se você realmente vai precisar. Das magias que estão aqui. Beleza? Treinamento marcial. Guys. Treinamento marcial é confuso. Eu não sei se ele tá bugado. Não sei se ele é assim mesmo que é pra funcionar. Você aprende manobras de mestre de batalha. Que é uma subclasse. E você ganha dados de superioridade. Um dado de superioridade para supri-las. Você recupera os dados de superioridade após um descanso longo. O dado de superioridade fica ali em cima da sua barrinha. E você pode utilizar. Aqui fala que você ganha um dado. Entretanto. Quando eu apliquei isso aqui. Eu fiquei com 5 dados de superioridade. Então tipo. Não é ruim. Né? Você vai ter. Tipo. Várias habilidades aqui. É. De. Mestre de batalha. Tá? Agora sim. Se você quer realmente essas habilidades. Você tem que dar uma lida nelas. E ver se vale a pena. Mas. Cara. Eu acho que é mais vantagem. Talvez. Você colocar. Uma multiclasse. E pegar. O mestre de batalha. Talvez valha a pena. Né? Mas. Alguma dessas habilidades. Te agradar. Né? Elas não causam muito dano. Elas vão causar tipo. Um D8. Ali. De dano. Tá? Mas. Pode ser legal. Talvez. Se você gostar de alguma delas. Mas eu acho. Que é um ponto bem marromeno. Tá? E eu não sei se ele tá funcionando corretamente. Que fala que você ganha um dado. Você ganha 5. O que é bom. Né? Que você consegue conjurar várias magias. Mas. Também. Mesmo assim. Não são grandes coisas não. Maestria em armaduras médias. Ao utilizar a armadura média. Ela não impõe desvantagem. Em testes de furtividade. E o bônus pra classe de armadura. Que você pode obter. Com a sua destreza. Também se torna 3. Em vez de 2. Então isso aqui. Pode ser legal. Em alguns casos. Né? Por exemplo. Se você tá usando. Um ladino furtivo. É legal. Porque você. Tipo. Vai poder equipar uma armadura mais pesadinha. Né? Que é armadura média. Você não vai ter desvantagem. Dessa de furtividade. Porque armaduras médias e pesadas. Dão desvantagem. Pelo fato de que. Elas fazem mais barulho. Né? Porque elas são mais pesadas. Você não vai ter mais isso. E você ainda vai ganhar. Né? Um bônus de CA. Então você vai ter. Um pouco mais de classe de armadura. Os inimigos vão te. Dificilmente te acertar. Vão te acertar com menos. Frequência. Tá? Mas é nesses casos. Assim. Talvez funcione. Como com bardo. Bruxo. Também. Mas eu acho que o Ladino Stealth. Seria mais interessante aqui. Leveza. Sua velocidade de movimento aumenta. E terrenos difíceis. Não o deixam mais lento. Quando você sai em disparada. Você pode se mover. Após fazer um ataque corpo a corpo. Não provoca ataques de oportunidade no alvo. Cara. Isso aqui. Eu não sei. Assim. É marromilho. Depende. Né? Porque assim. É legal. Pelo fato de que. Você. Pô. Não vai ficar mais lento em terrenos. Né? Quando você tá se movimentando. Quando você sai em disparada. E você. Ao atacar um inimigo. Você pode se reposicionar. Porque você não vai. Sofrer ataques de oportunidade. O que pode ser. Bacana aí. Dependendo da classe que tu tá utilizando. Embora. Eu acho que. Não seja algo extremamente útil. Assim. Temos tantos outros talentos aí. Talvez eu não investiria nele. Embora. Possa ser interessante. Dependendo da sua build aí. Não sei. Né? São tantas. Tantas builds aí. Que. É complicado falar que isso aqui. É descartável. Mas até onde eu vejo. Tem outros talentos que são bem melhores. Armadura média. Você ganha mais um de força. Ou destreza. Até um máximo de 20. Proeficiência armaduras. Médias. Aqui tá mal traduzido. Armaduras pesadas e escudos. Não. Médias. E escudos. Tá? Isso aqui também pode ser bacana. Por exemplo. Pra bruxo. Pode ser também pra bardo. Se você quiser adicionar um escudo. A sua classe. Que assim você vai conseguir mais. CA né? Fora isso. Você vai poder adicionar força e destreza. Então pra bardo. Talvez seja legal. Agora. Outras classes. Eu não sei. Tipo. Ladino com escudo. Acho que não né? Não sei. Isso combina. Tem builds disso? Não sei. Tá? Mas. Pode ser nesses casos bem específicos. Talvez né? Você vai ganhar ali. Proeficiência armadura média. E fora isso. Né? Você vai conseguir. Um escudo. Caso você precise de mais defesa aí. Defesa não né? CA. E se esquivar mais dos ataques. Perfumista. Cara. Perfumista é meme. Tá? Você ganha mais um de carisma. Pra bardo. Quer dizer. Pra bardo isso aqui não vale né? O carisma é legal mas. Você ganha proficiência em instrumentos musicais. Bardo já tem isso né? Isso aqui é mais pra você. Sei lá. Você quer tocar uma musiquinha na cidade ali. Ganhar uns dinheirinho. Dá pra você usar. Mas é meme. Tipo. Você vai desperdiçar. Ou seja assim. Sei lá. Você coloca. Depois você reserva o seu personagem. E tira isso aqui. Porque em geral. Não vale muito a pena. Maestria e armas longas. Cara. Bem legal esse aqui. Ao atacar com uma glaive. Alabarda. Bordão ou lança. Você pode usar uma ação bônus. Para atacar com a extremidade inferior da arma. Beleza. Isso aqui é mais ou menos né? Você dá só um. Você dá de 1 a 4 dano de conclusão apenas. O que não é algo que vale tanto a pena. Tá? Entretanto. Isso aqui é legal. Você pode realizar um ataque de oportunidade. Quando o alvo estiver dentro. Do alcance. Isso aqui tá mal traduzido. Quando o alvo. Entrar no seu alcance. Você pode fazer um ataque de oportunidade. Tá? Então isso é legal. Porque. Quando o alvo chegar no seu alcance. Você vai dar um ataque de oportunidade. Quando ele sair. Você pode dar outro ataque de oportunidade. Pra paladino. Isso é muito massa. Pra paladino. Isso é bem bacana. Porque você vai dando vários ataques de oportunidade. E o inimigo. Tadinho. Vai saindo. Entrando no seu range. Você pode. Por exemplo. Fazer isso. Atacar ele. E tentar sair do range dele. E. Tem outra feature aqui. Que combina bem com isso aqui. E aí ele volta pro seu range de novo. Ele toma outro ataque de oportunidade. É muito bacana. Funciona bem. E é uma. Mais uma maestria muito boa. Se você tá utilizando esse tipo de arma aí. Resiliente. Você ganha mais um de habilidade. Até o máximo de 20. E por eficiência. E teste de resistência. Dessa habilidade. Então você pode escolher. Teste de resistência. Geralmente. Muitos testes de resistência. São destreza. E eu acho que sabedoria também. Então você pode aí. Pra resistir magias e tal. Eu particularmente. Não sinto tanta falta disso. Geralmente. Você já vai ser. Vai ter bastante. Proeficiência. Teste de resistência. Se você já tiver. Uma destreza alta. Então. No geral. Eu não pari isso aqui não. Tá. É legal. Talvez. Pra você ganhar mais um de habilidade. Se você precisar. Mas. Existem outras formas. De você ganhar mais um de habilidade. Né. E eu acho que essa aqui. Não é uma boa forma. Eu não vejo isso aqui. Sendo muito incrível não. Com o jurador ritualístico. Você ganha magias de rituais. A sua escolha. Gastar talento. Pra ganhar magia de ritual. Particularmente. Pra mim. Não vale a pena. Você tem magia de disfarçar. Tipo. Convocar familiar. Falar com os mortos. São coisas que. Vai. Você consegue isso aqui. Com alguns pergaminhos. Dependendo das pessoas. Que estão na sua party. Da classe. Já vão conseguir isso aqui. Então. Eu acho que é. Desperdício aí. De talento. Ataque selvagem. Ao fazer ataques com arma. Você rola seu dado. De dano duas vezes. E utiliza o resultado mais alto. Isso aqui é interessante. Tá. Eu gosto disso aqui. Você pode fazer um ataque. Com uma arma. Né. E. Por exemplo. Se você. Deu cinco de dano. E. Você faz outra rolagem. Que você deu dez de dano. Então. Ele vai pegar o dez de dano. Então. Você tá sempre dando o dano mais alto. Possível. Né. Você vai rolar o dado duas vezes. Então. É legal. Óbvio. Que só vai funcionar com ataques com armas. E ataques próximos. Tá. Só funciona com ataque mili. Não funciona com ataques. A distância. Muita gente confunde isso. Achando que funciona. E também. Pelo visto. Ataques em stealth. De oportunidade. Não funcionam também. Não se aplicam. Então. Né. Dependendo. Guerreiro. Paladino. Essas coisas. Vão funcionar bem. Mas. Talvez. Um ladinho no stealth. Ele não funcione. Porque. Não vai funcionar em furtividade. Não vai funcionar em ataques à distância. Sentinela. Quando o inimigo estiver. Ao alcance corpo a corpo. Atacar um aliado. Você pode utilizar uma reação. Para fazer um ataque. Contra este inimigo. O alvo aliado. Não deve ter o talento de sentinela também. Tá. Você ganha vantagem. Em ataques. De oportunidade. E quando. Acerta uma criatura. Com um ataque de oportunidade. Ela não pode se mover. Pelo resto do turno. Cara. O sentinela. É interessante. Se você estiver fazendo uma build. Justamente para isso. Ataques de oportunidade. Utilizando. Por exemplo. O. O poliarmes. Né. O. Cadê. Cadê. Utilizando. Por exemplo. Mais três armas longas. O sentinela pode ser legal. Né. O primeiro. Né. Que é o vingança. É muito situacional. Dificilmente. Você vai pegar. As situações. Que você está. Sei lá. A gente. Sei que está todo mundo atacando o mesmo inimigo. Né. Não vai funcionar sempre. Na verdade. Né. Então. Tipo. Quando um amigo seu for atacado. Se ele estiver próximo. Você vai dar um ataque também. Nele. Mas o legal. É isso aqui. Isso aqui. Realmente é bacana. Né. Quando você acertar uma criatura com ataque de oportunidade. Ela não vai conseguir se mover. Então. Se você. Pô. Chegou perto de um. De um arqueirinho ali. Meu amigo. Bateu nele. Já era. Ele vai ficar ali para sempre. Porque ele vai andar. Você vai ter ataque de oportunidade. Ele não vai fugir de você. E. O outro aqui também. Que você tem vantagem em ataque de oportunidade ainda. Ou seja. Você dificilmente vai errar esse ataque de oportunidade. Porque você ainda vai ter a vantagem. Então. É legal. Né. Paladinos. Por exemplo. Que utilizam ataque de oportunidade. Isso aqui. É legal. É uma skill bacanuda. Franco atirador. Seus ataques a distância. Não recebem penalidades. De regras de terreno elevado. O ataque a distância. Com armas. Na quais. Você é proeficiente. Possui uma penalidade de menos 5. Em suas rolajes de ataque. Mas causa um dano adicional de 10. Ou seja. Né. Você tem esse aqui. Que você. Tem menos 5. Né. De rolajes de ataque. Mas você causa mais 10 de dano. Aqui. Diferente do outro. O que pode criar uma confusão. Nas suas cabecinhas. É que o Maestro em armas grande. Ele fala que você pode ligar e desligar. Né. E aqui. E no Franco atirador. Ele não fala isso. Mas sim. Você pode ligar e desligar isso aqui. Igualzinho. O armas pesado. Tá. Então. Casos e situação. Também que você vai utilizar isso aqui. Se for um inimigo. Que seja muito fácil de acertar. Você pode. Se arriscar. A acertar menos. Pra dar mais dano. Né. Pessoal. Aparentemente. Tá com um bugzinho. Que você não tem essa penalidade. De menos 5. Quando você tá utilizando. Dois crossbows. Então quando você faz o ataque. Com o crossbow principal. Ele aplica o menos 5. Entretanto. Ele não aplica. Pra sua arma. Na mão secundária. Então você só tem o bônus. De mais 10. E não tem a penalidade. De menos 5. O que pode ser bem bacana. E bem forte. E a gente tem o recurso de classe. Que. Ataques de armas à distância. Lembrando que. Armas à distância. Não magia. Tá. Não sofrem mais penalidade. De regras de terreno elevado. Que que é regras de terreno elevado. Você não tem mais ali penalidade né. Quando você tá em um terreno mais baixo e tal. Você pode atacar. E vai funcionar normalmente. Sem desvantagem nenhuma. O que é bacana. A gente tem maestria de escudos. Que também é bacana. Pra quem utiliza escudos tá. Muito bacana. Pra quem utiliza escudos. Tipo. Paladino de novo né. Mais 2 de bônus. Em teste de resistência. De destreza. Enquanto você usa um escudo. Já é legal. Se uma magia ocasionar um teste de resistência. De destreza. Você pode usar a reação. Para se proteger. E diminuir o dano. Em testes de resistência. Bem estendido. Você sofre. Apenas a metade do dano. Se você falhar no teste. Você sofre metade do dano. E se você passar no teste. Você não sofrerá. Nenhum dano. Se uma magia ocasionar um teste de resistência. De destreza. Você pode utilizar a reação. Para se defender com o escudo. Se falhar no teste. Você sofre. Apenas. Metade do dano. Se passar no teste. Você não sofre nenhum dano. Mesmo que esse fosse o caso. O que é legal. Aqui está errado. Fala que em um teste bem sucedido. Sofre apenas metade do dano. Não. Em um teste bem sucedido. Você não sofre dano. E se você falhar no teste. Você vai sofrer só metade. É legal. Para magia de destreza. Um baita de um bloqueio. Muito bacana. Multiperícias. Outro que não vale a pena. Para mim. Você vai. Gastar talentos. Para colocar mais pontos. Em algumas perícias. Que você queira. Sei lá. A não ser que seja algo muito específico. Por exemplo. O Astario. Fiz o Astario. Para ser. Só para pegar. Coisa dos vendedores. Beleza. Você vai. Coloca a multiperícia. Aqui de prestidigitação. Que é bacana. Tá. Então pode ser bem. Algo bem específico. De alguns personagens ali. Principalmente personagens da sua pare. Que você quiser colocar. Mas em geral. Não vale muito a pena não. Atirador de magia. Quando você aprende um truque. O número necessário. Para causar um certo crítico. Durante o ataque. É reduzido em um. Esse efeito pode acumular. E ainda você ganha um truquezinho aqui. Raio Místico também. Que é bacana né. Muito bom. Mas. Isso aqui tem bugs. E também não acha algo muito incrível não. Por exemplo. Se você causar um certo crítico. Você tem que tirar 20. Na rolagem de ataque. Agora. Você pode tirar 19. Ou 20. Diminuir em um. Ainda tá. E. Entretanto. Ele tá bugado. Isso aqui. Então. Ele não reduz em um. Então se você tirar 19. Você não vai causar um crítico. Então. Por enquanto. Não vale essa habilidade. Porque. Tipo. O efeito dela. O único efeito dela. Não tá funcionando. E ainda assim. Não acho que vale muito a pena. Tá. Você diminui um. Pra dar um crítico e tal. Sei lá. Não curto muito não. Tá. Inclusive. Essas magias. Você pode conseguir. De outros jeitos aqui. De outras formas melhores. Ou utilizando multiclasse também. Araquista de taberna. Araquista de taberna. Não era tão útil. Até descobrirem a build do monge. Que eu já trouxe aqui no canal. Que é muito legal. Quando você realiza um ataque. Desarmado. Usa uma arma. Improvisada. Arremessa algo. Você adiciona seu modificador de força. Duas vezes ao dano. Fazendo rolagens de ataque. Ou seja. Eu tenho 8 ali. De força. Modificador de força. Né. Modificador de força. É 8. Ele vai adicionar 8. Na minha rolagem de ataque. Mais 8. Na minha rolagem de ataque. Então tipo. Já. Ele já adiciona 8. Né. Depois ele vai adicionar mais 8. Então tipo. Eu vou ter muita chance. De acertar um inimigo. Isso aqui é legal. Só que só funciona. Com armas improvisadas. Ou ataques desarmados. E o único que usa ataque desarmado. É o monge. Só que o monge utiliza a destreza. Né. E fora isso. A gente teria. Sei lá. O bárbaro. Que pode usar arma improvisada. E tal. Mas seria muito situacional. Só que tem a build do monge. Que a gente coloca força. Em vez de destreza nele. E aí cara. O anarquista de taberna brilha. E é a build que eu utilizo no meu personagem. Tem o vídeo da minha build aí no canal. Então vocês vão entender bem melhor. Se vocês quiserem utilizar. E neste caso. O anarquista de taberna é muito bom. Sobrevida. É bacana também. Tá. Para personagens aí. Que você quiser. Adicionar um pouco mais de vida a eles. Ó. De 52 eu fui para 60. No nível 4. Tá. Personagens que estão muito. Muito pouca vida. Ou se você montou um personagem tanque. É legal. Você pode colocar isso aqui. Eu já coloquei sim. Em alguns personagens. E é bacana. Conjurador de guerra. Você ganha vantagens. Em teste de resistência. Para manter a concentração. Uma magia. Então se você utiliza muita magia de concentração. É bacana. Você também pode usar uma reação. Para conjurar. Um toque chocante no alvo. Se movendo para fora do corpo a corpo. Tá. Então você vai ter. Aí. Resistência né. Em concentração. Conseguir manter mais. E vai ter tipo um ataque de oportunidade. Só que vai usar o toque chocante. É um ataque de oportunidade. Só que utilizando uma skill. Basicamente. Tá. É legalzinho. Principalmente se você usa muita concentração aí. Pode ser útil. Para alguns personagens aí. Algumas builds específicas. Por último. Maestria. Em armas. Para mim. Não vale muito a pena aqui. Tá. Você ganha mais um de força e destreza. E você pode escolher. Proeficiência. Em quatro tipos de armas. Da sua escolha. Só que dependendo da classe. Você já vai ter proeficiência. Nos bagulho todo né. Ou você pode pegar uma multiclasse. Para ter mais proeficiência. Então. Gastar um ponto de talento. Em apenas isso aqui. Para mim. Não vale a pena. Beleza. Meus queridos. Deu muito tempo de vídeo. Eu sei. Mas é algo bem explicadinho aí. E vocês vão entender. Entenderam melhor. Como funciona muitas das coisas aqui. E algumas coisas que estavam ali. Não falando direito. Para você. No texto. Tá. Mas basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no Popô. Até a próxima. Tchau. Tchau.